Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo que é que tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray Juntos somos invencíveis Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo que é que tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray Juntos somos invencíveis Clássicos do hip hop, clássicos do hip hop, certo? Cês vão ter que argumentar Fazer uma batalha de tema Atacando parça, com esse tema, tá ligado? Clássicos do hip hop Soltanói DJ Eu quero ver, eu quero ver Chega por nós, família 4222 4222 Oi, satisfação do dia, boa noite a todos Primeiramente 4222 4222 Clássicos do hip hop, aqui é ideologia Eu sou o oitavo anjo, eu não vou dar boi Pra esse quinto vigia Então, quem sabe que agora eu vou falar Eu te mato, mas você aqui não vai pra um bom lugar Então, meu mano, arca com a consequência Por isso mesmo que meu hip hop tem recença E agora eu mando se fuder É que eu sou notórios big, te mato e pergunto quem atirou em você Pode ir pra meu mano, aqui no pistol eu vou te matando Sinceramente, truta, aqui eu vou explicando Porque eu vou te matar, você pergunta o que aconteceu Porque sou o hip hop igual a prantiga, as linhas que aconteceu Aê, vai sair de você nunca que pega Porque se o papo é queimar, aqui você arrega Seu cuzão né mano, aqui é sem massagem Tipo sabota, eu vim explicar que o rap não é viagem Não é viagem, mas aqui caiu a ficha É que você teme todo, então é melô da largatixa Então, aqui tá tete a tete É que eu sou Acon, te canto e falo smack tete Tipo Egon, viu? Você é tipo eu, morreu, sumiu Sabe né meu mano, agora pode ir pra aqui Logo eu vacilei, mas na próxima eu vou voltar Mas olha só que na interno, eu sou Acon Meu hit com um M nem sempre será eterno Então, eu mando free É que você volta ao som do Acon Lonely E nessa vida uma coisa agora eu vim te explicar Porque você é o M nem eu explico pra você Só que não seria sucesso se fosse o Dr. Dre E aê família, vamos lá Barulho para cima do Young Gol 3, 2, 1 Young 1x0, certo Roda noventa, vai Eu quero ver, eu quero ver Sean Aê Uuuu Uuuuuu Uuuu Uuuu La ra 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 officio Sabe, rimando aqui agora na casca É Porque você logo é o Young Só que a chiclete seria o Young masca Pode ir meu mano, eu já vou madr0 noD郊 Deve certeza que eu faço flow que é avançado Acabando que esse cara nunca que aguenta Pode pra que você é um arrombado Então tenta vir bater de frente comigo Sabe no flow se não encaixa Porque você é um cuzão e agora de trouxa o gosto já te taxa Eu não sou Yonge Maska Aqui você pede ajuda É que eu sou meu próprio Deus Eu sou Yonge Buda Então deixa eu te falar uma vida aqui pra tu Não faz minhas dobras, cê tá no iglu Enquanto eu escuto MC Gu Ei, deixa eu te falar uma fita, cê sabe meu mano que eu reboteio Cala sua boca, você é o iglu, tá com flow, Corey Taylor Então, deixa eu te falar que agora aqui não contorna Fala de trap, sou MC Gu Eu te ganho da melhor forma Não ganho da melhor forma Mano nunca que eu já tô de Nike É porque logo você quer o Derick Quer essas rimas, cê não vai ser o hype Então tenta vir bater de frente comigo Cê sabe que rimando agora que é certeza Eu falo pra su as dias Não, porque você não é bueno os ares Vou te matar não puer nos dias Não é bueno os ares, cê sabe meu mano Que agora sua rima aqui é barata Cala sua boca, você é vendido Não é ares, cê faz rap, fala na plata Quer falar de argentino agora, meu mano Que cê desfudeu Deixa eu te falar, eu sou Maradona Te bato lá mano, The Jules Pode ir, vai meu mano Agora é certeza que você na rima Logo tem limite Eu nem sou da reta de mobi Mas tô recaído deitando no beat Tem que ficar aqui, tá tudo Não é o que você faz É porque você desencantou pra caralho, né meu mano Porque eu não fiz série e você nunca quis ver ação Não, reca de mobi Cê sabe meu mano que aqui na palinha Cala sua boca, você é dois magos Porque é recaídinha, safadinha Ei Não é recai de mobi Aqui Porque eu sou mobi 79 Ou seja, eu foda o Young Cê não é foda e o Young Eu sou atleta Mobi 79 Cê tá ligando o que eu sei Pode parar de matar Você é o crime Eu sou Anton Tio Mago Então foda-se a lei É porque seu rap não tem o peso Então você tá mais pra mim esse magrinho Foda-se a lei Cê sabe meu mano que agora aqui eu não rimo a esmo Pega a analogia, né? Foda-se a lei Foda-se você mesmo Então, mobi 79 e eu sigo sem BO Não é mobi 79 Mas pra casa você perde Então vai seguir só E a lei Venceram! 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 Pera lá, tem os jurados Tem os jurados ainda Pera lá Tem os jurados ainda 3, 2, 1 É isso aí Que começa o terceiro round Tentando vender CD Até que a Fior chegou E a escapa da situação Família Quem vai começar o Yogi? Soltar nós família! É nós DJ! Aê! Todo mundo com a mão pra cima! Yow, 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 yow Aí o bagulho vai ficar doido Vixe! Escapai! Escapai! E vou! Rô! 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 30 segundos, mano 30 segundos É que eu tava lá no cabaré No proceder Tava vendendo Ganhei bebida E de quebra Pegue o CD Mas olha só Que é sem caô Tava lá Todo tranquilão De repente A fiel chegou Mas olha só Que aqui eu não ramelo Saí do cabaré Com hematoma Só tomando chinelo Então Ela me catou de oreiada Mas tá suave Foi me arrastando Até a quebrada Mas olha só Que eu não sou Oriundo e na quebrada Começamos a cantar estilo Vagabundo É discussão de casal Depois do cabaré Cê sabe, mano Que eu vou seguir Naquilo a fé Mas olha só Que não percebeu Só fui lá Vendeu o CD Eu amo minha mulher Que cabaré Eu sou homem de Deus Caralho Eu fui lá no cabaré Pra vender meu CD Minha fiel chegou É meu trampo Ela ajuda a vender Aqui Porque nessa Que eu tô improvisando Porque é tipo É descolado Não é fruta É suco Fui vender pra puta Não comprou E eu fiquei Puto Suave Agora que é a dance Porque eu vou ir mano Até nessa dance É porque eu tiro O jet É no iate Eu coloco o irmão Sou pra tocar Lá na boate Suave Me manda logo Fumo um bog Coloquei pra tocar Lá na boate Um love song Firmeza Aí o vermelza Mano Porque nessa fita Agora eu vou improvisando É porque né Meu mano Eu vou falar Eu fui lá no tuteiro E de quebra Fiz uma música Na IPGTA E aí No nome da hora Grita pra um só Beleza Amém Barulho para cima Do Yogi Ghost 3, 2, 1 Ghost 2 a 1 Certo família Não E aí E aí E aí Obrigado.